Na aventura de hoje, o Bebê Huggy Wuggy vai praticar muitas coisas erradas. Então, o seu pai vai acabar brigando com ele. E o Bebê Huggy não vai aceitar muito bem as críticas de seus pais. Sendo assim, ele vai preferir fugir de casa e ter sua própria vida com seus próprios problemas e decisões. Bora ver como que essa história vai se desenrolando e já vai deixando o seu like e se inscreve no canal Brick Games. Ai, Bebê Sonic, tu é feio pra dedéu, tu tem um cabelo muito feio, cara. Mas o meu cabelo... Toma! Toma, seu otário! Ai, não! Seu frangote, seu bocorro! Não, você ri de tudo que eu faço e olha como que eu ando. Eu ando com medo. Você é muito otário, por que você não tem uma voz fininha pra mim, seu lisarento? Olha só, eu vou te dar um chute e eu vou te maltratar, porque é isso que você merece, seu franguinho. Não, 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 olha o jeito que eu corro! Toma, você cai igual um idiota! Toma que você vai sofrer durinho, porque eu sou valentão da escola, eu sou o Huggy Wuggy! Que bebê! Maldito monstro, maldito idiota da escola! Eu vou vim com esse daqui, ó, na escola, irmão! Ah, mas você não pode ficar usando armas, senão eu vou falar pro seu papai! Ah, mas você que é o errado da história, você que tá me maltratando! Ah, mas você merece, porque eu vou ser otário! Olha o seu olho verde! Ah, quer saber! Ah, quer saber! Ah! 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 Como é bom ser o valentão da escola! Eu posso botar moral nesses otários nerds e fracassados e pegar todo o lanche que eles levam pra escola e toda a merenda e ele ainda faz o meu dever de casa, só porque eu sou um vilão! Ai, 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 bebê lag, bebê lag, bebê lag! Oi, bebê Sonic! Eu quero falar uma coisa que eu lembrei agora do rolé! Fala pra mim, bebê Sonic, o que você quer dizer? Quem que falou isso? Ai, eu não lembro quem que falou pra mim! Mas a galhosa falou que tinha TDAH! 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 Isso é uma desculpa pra pessoa que é burra fingir que não é burra, mas na verdade isso é burra mesmo! Tá! Tchau, Sonic! Vai com Deus! Tchau! Eu lembrei de você nessa hora! Eu lembrei da sua mãe! Toma aqui, seu danado! Toma! Toma aqui, ó! Toma! Toma! O Tânio! Eu vou chamar o meu pai! Oh! Hoje é o dia que eu vim pro entorno do parque! Ai, eu adoro parques de diversão! Eu tô afim, é, de comer um balão! Uhul! Pra não dizer outra coisa! Ah, falar nisso! Falar nisso! Uhul! Cadê? 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 Pra dar uma relaxada enquanto aquele peste! Uhul! Não me deixem pá! Uhul! É, balão! Uhul! Vou fazer balãozinho! Tipo Ronaldinho! Ai, meu Deus! Meu celular tá tocando! Ah! Eu sabia! É aquele peste que quer falar comigo! Eu tava tirando aqui uma tranquilidade no parque de diversão! E agora eu vou ter que encontrar aquele bebê! Ah, Fê! Que droga! Eu vou achar ele pra ver se ele não tá trolando algumas crianças no parque! Bebê roguer! Uhul! Eu adoro! Hã? Papai tá ali, papai! Papai? Ih, ele tá se escondendo de mim! Papai? Papai? O que que ele tá fazendo ali? Vou investigar ele! Uhul! Ninguém me viu aqui! Agora eu vou contar uma música aqui do Matueta! Ah! Ontem era balão! Hoje nós vamos comer o face no carro! Yeah! O dinheiro trap faz dinheiro de... Tô comendo comida no trap do som do Kennedy! Yeah! Que isso, papai? De que eu faz as músicas? Mas, filho! Eu tava fazendo uma reversão! Mas, o que que o senhor sentou a me encar... Eita, primo! Ele tá me olhando com uma cara feia! Peraí! Eita, te olhando, papai! Você tá maluco, caralho! Não! Você matou o senhor! Ai, meu pai é maluco! O quê? Eu sou maluco coisa nenhuma! Eu fiquei sabendo que você tá fazendo bullying com a galera da escola! E por isso você tá de cachorro, garoto! Mas você falou que era pra eu maltratar todo mundo porque eu era vilão! Ih! Quem disse isso? Quem disse isso? Você falou isso, papai! Você me ensinou a ser um vilão do mal! Não! Mas você tem que dar prazo quentinho! E o nosso horário de ataque é só à noite, garoto! Ah, papai! Que horário de ataque o quê? Eu só tava zoando um pouquinho o bebê Sonic e fazendo a autoestima dele e de ralo abaixo! Igual eu faço com as meninas que eu beijo! Eu levo elas pra terapia! Ah, meu Deus! Bebê! O rock! Você... Ah, papai! O que é isso, garoto? O que é isso, garoto? Ah, papai! É um parque de diversão! Não, garoto! Vamos pra casa! Eu vou pegar nosso carro e nós vamos direto pra casa! Nós iremos, né? Mas a mamãe tá por lá? Não! Vai ser só eu e você hoje aproveitando a piscina! Junto com tudo, beleza? A mamãe tá lá sim! A mamãe tá lá porque ela vai estar na torta! Como ela vai estar lá? Ah, meu Deus! Você tá dizendo assim, olha o carrão que o papai conseguiu! Papai, como você conseguiu esse carrão, papai? Papai, deu um jeito dele, né? Peraí, tem uma notificação no WhatsApp, com a hora que seja gratinha! Papai, agora vai! Você tem a mamãe! Ah! Oxe! E musquinhas! Ando, ploque, né? Yeah! E a bicha não está aqui em preto, não é legal! A bicha não está aqui em preto! Peraí, gente! Pronto, então na minha zgata aqui em preto! Uma vez, uma lembrou! Tanto faz, ele é! No furo, eu me venho! Comprando carros que me convenham! Porsche Rolls, Rars, que é pra lá poder me beijar em paz! Yeah, mamãe! Yeah! Vamos pra casa agora, papi Vamos A nossa casa é por aqui, ó Estamos chegando já, papai Pula, papai Ah, seu otário Vamos, chega lá, rapaz Yes Olha a piscina aí pra gente pular, rapaz Graças a Deus, a mamãe deve estar por aqui Papai e a mamãe viram Uma garça, um cine Cadê? Ela tá usando um poder de transformação Uau, mergulhão Nossa, que piscina gostosa, papai Uau Quer saber? Não, papai Eu não tô te aguentando, papai Eu não vou te espetar Eu vou fugir de casa, papai É, vai fugir o que, rapaz? Você tá de castigo, o que você fez? Papai, cadê o hang set aqui? Era pra estar aqui, mamãe Ei, papai, responde, papai Papai, eu também O processo da cara Ai, meu Deus Papai, você também Mamãe Ela apareceu aqui Oi, mamãe O papai tá muito malvado comigo Ele falou que não era pra eu malvatar os outros Quer saber o que eu vou fazer? Oi, peraí O seu pai tá malvado com três Então, quer dizer o que eu vou fazer? Como diz, meus otários? Eu vou embora Tchau, seus otários Eu vou fugir daqui Porque essa casa é um maluco Volta aqui Nunca, papai Eu vou fugir de casa Porque eu sou tipo o Homem-Aranha Longe de casa E agora eu vou ter minha própria vida E eu nunca mais quero encher São de saco na minha cabeça Tchau, seus otários Seus, seus, seus papais tóxicos Criminosos, bandidos Toma aqui Oxi O que que é isso? Hã? Eu não consigo andar Eu achei que ia fechar a jaula Mas ele é um imbecil Toma aqui, minha tia Tchau, bebê ruim Volta! Ai, peraí Toma aqui, papai Você merece tudo disso Agora eu vou fugir de casa Tchau, tchau Tchau, tchau